E aí gente, tudo bem? Hoje eu e a Raíssa Soares do blog Gaveta Mix Vamos dar pra vocês ideias de organização pra esse começo de ano, pro começo das aulas, né? Três ideias vão estar aqui no meu canal e três ideias no canal dela. E uma das ideias, a Raíssa aqui vai mostrar pra vocês, então ela vai aparecer aqui nesse vídeo. E eu também vou mostrar uma ideia no canal dela, que é esse nicho de papelão triangular pra colocar material escolar e organizar melhor a sua área de trabalho. E uma dica que eu já quero dar pra vocês de como se organizar melhor nesse começo de ano e o resto da vida, na verdade, é ter um planner. E a Raíssa fez um planner maravilhoso e ela deixou lá no blog dela o link pra você baixar e imprimir. Eu já imprimi o meu e eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você ir lá e imprimir. E eu fiz uns marcadores pra você customizar e também deixar mais organizado ainda, marcar aquilo que você realmente não pode esquecer. E se inscreva no meu canal e no canal da Raíssa e ative o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Vamos lá então pro tutorial? Pra começar eu fiz uma bola de papel alumínio, mas por que que eu fiz essa bola? Eu fiz pra economizar massinha e não tem que fazer um cacto maciço de massinha. E depois eu peguei 200 gramas de massinha, fiz um círculo e cobri essa bolinha de papel alumínio, deixando uma espessura de mais ou menos 1cm, porque eu ainda tenho que fazer os gomos do cacto, né? E pra fazer esses gomos, primeiro eu marquei com uma espátula, um palito, as linhas, que não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, com o mesmo espaçamento não, tá? E depois com os dedos em formato de pinça, eu fui apertando, encontrando no centro, né? Entre essas duas linhas, pra formar os gomos do cacto. E nessa hora eu não me preocupei muito com perfeição, deixei tudo meio marcado mesmo, porque depois você vai alisar tudo. E eu tô alisando com óleo de coco, porque eu estou usando cerâmica plástica, massa firmo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo toda a lista de material, todas as opções de massinha que você pode usar e opções de materiais, tá bom? E agora eu tô fazendo os furos pra encaixar os clips. Você pode usar o próprio clips ou um palitinho ou uma espátula. Lembre-se de deixar esses furinhos um pouquinho maior, porque ele dá uma encolhidinha. E agora é só deixar secar, mas como eu tô usando massa firmo, eu coloquei no forno, seguindo as instruções da embalagem. Se estiver usando biscuit, argila ou duro epóxi, você pode deixar secar o ar livre, tá? E eu tô pintando esse cachepozinho de rosa bebê. E depois que a massinha secou, eu dei um jeitinho nos furos, porque eu acho que ficou um pouco apertado, então eu peguei um estiletezinho pra dar uma aumentada e testei todos os furos pra ver se tava cabendo o clips. E agora eu passei um verniz só pra dar um brilho mesmo, ficar bonitinho. Também vou deixar na descrição do vídeo as opções que você pode usar. E é só deixar secar. Coloquei um papelzinho rosa no fundo pra tampar o furo, pra você poder usar esse potinho como porta-treco. E depois passei um verniz. E agora é só você colocar os clips, que está pronto. Ficou super fofo. E é perfeito pra decorar a sua escrivaninha, a sua mesa de trabalho e ainda guardar coisinhas pequenas que você vive perdendo por aí. Oi pessoal do canal da Isa, que é a Raíssa Soares, do blog Avetamix. E lá no meu canal eu dou dicas de decoração, organização, papelaria, tudo com foco no Faça Você Mesmo, aqui como no canal da Isa. Então eu vim invadir esse vídeo de volta às aulas pra mostrar pra vocês como fazer esse estojo super fofo e sem costura. Vou mostrar pra vocês agora todo o passo a passo e depois eu espero vocês lá no canal pra ver a continuação desse vídeo. Vamos lá? Vamos logo começar com uma dica. Se você não tem um zíper em casa, você pode aproveitar e tirar o zíper daquele estojo velho que você usou no ano passado. Com o zíper separado, vamos preparar o tecido. Aí eu peguei o tecido liso e resolvi eu mesmo personalizar usando uma caneta de tecido que você pode encontrar numa papelaria ou numa loja de aviamento. Então eu resolvi desenhar alguns cactos. Aí a gente vai desenhar apenas na metade de cima do tecido. Depois a gente vai virar e vamos continuar a desenhar, mas agora nessa direção. Uma outra coisa que a gente vai fazer é medir o zíper com o tecido e deixar sobrando apenas um dedinho de cada lado. Depois vamos preparar o tecido dobrando as bordinhas assim dos dois lados. Você vai ver que se você passar bem os dedos e até a unha vai conseguir deixar bem marcadinho. E aí vamos passar a cola pra tecido em toda essa borda do zíper e colar nas bordinhas dobradas do tecido bem assim. E aí eu prendi com os clips pra garantir que ficasse bem colado. E vamos fazer o mesmo do outro lado também. Depois vamos deixar o estojo pelo avesso e aí eu peguei mais esses dois modelos pra mostrar outras formas de posicionar o zíper. Esse vai ficar um pouco em cima, mas não no topo como no estojo do cacto. E nesse outro o zíper vai ficar bem no centro. Agora com o zíper aberto vamos passar bastante cola na parte interna das duas bordas. E aí eu vou fazer o mesmo nos outros estojos também. Agora a gente vai deixar secar bem e depois é só tirar do avesso. E aí se você quiser pode colocar um pedaço de papelão dentro pra deixar o estojo bem estruturado e está pronto. Pra fazer um marcador de livro de comidinha esmagada que eu achei que ficou bem legal vai você pegar um papel mais grossinho, dobrar e desenhar em cima dessa dobra. Eu desenhei o ovo quebrado com os olhinhos de cruz como se eu tivesse morrido, sabe? Esmagado pelo livro. Fiz esse desenho bem simples mesmo mas eu vou deixar na descrição do vídeo caso você queira imprimir esse meu desenho e colorir em casa. Eu colori com lápis de cor aquarelável mas você pode colorir com hidrocor o que você tiver em casa, tá? Pode ser até tinta. E uma dica quando estiver usando lápis de cor aquarelável é depois você vir com um pincelzinho pequeno molhado, bem pouquinho molhado e espalhar essa tinta pra ficar mais uniforme. E é assim que ficou. E daqui a pouco eu finalizo ele, vocês vão ver como mas eu quis fazer um outro pra combinar que eu achei que ficou muito fofo também que é um tomate amassado. E você pode fazer da mesma forma, desenhar mas eu vou deixar na descrição do vídeo bonitinho pra você imprimir e colorir, tá? Também tô colorindo com lápis de cor e passando o pincel úmido por cima pra dar uma espalhadinha melhor na tinta. Eu resolvi fazer assim só pra mostrar essa técnica pra vocês que eu acho bem divertidinha fica com um tom bem mais vivo depois que você molha o lápis de cor aquarelável. E esse eu deixei pra contornar depois, né? Pra não correr o risco de borrar na hora que eu tô molhando. E eu contornei também tudo com canetinha e encapei os dois lados com papel contact transparente só pra proteger mesmo, tá? E eu vou transformar esses marcadores em canetinha também. Então eu peguei a canetinha medi, peguei a caneta, né? Preta, medi aonde eu queria cortar de forma que coubesse dentro do marcador passei uma cola quente na borda pra tinta não escorrer colei com cola quente bem no centro e fiz a dobra. E vocês podem marcar bastante essa dobra, né? Pra ele ficar bem retinho, bem direitinho e depois passar uma cola bem em cima mesmo do tinteiro, né? da caneta e fechar em cima pra não escorrer nada e ficar bem seguro. E esse marcador é muito legal porque eu usei um ímã então eu coloquei um ímã um de cada lado das abas, né? E é assim que ficou você faz a mesma coisa com o ovo e você pode personalizar o seu planner, né? Que o planner é uma dica muito boa de organização, gente. Então vai lá imprimir vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode marcar com esse marcador super engraçadinho que eu tenho certeza mas é que ninguém vai ter igual. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas ideias e pra quem não conhece o canal da Raim vai lá conhecer eu sempre falo dela aqui no meu canal a gente já fez várias parcerias então vai lá, se inscreva e assista o vídeo dela também que eu participei. Deixa o gostei pra mim e comenta aqui embaixo alguma ideia algum DIY super legal de decoração, tá bom? Pra eu aplicar na minha vida. e é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!